Pressiona a tampa assim, olha, tá abrindo. Quando coloca um lixinho aqui, olha, você fecha e pressiona aqui. E a lixeira já manda o lixinho pra lá pra dentro. O que é super legal? Pode usar qualquer saco de lixo aqui. Não precisa ser o saco de lixo só da marca da Skipimoku. O lixo vem com calma e veda o cheiro, então não deixa o cheirinho ficar saindo. Outra coisa legal é o seguinte, ela vem com esse porta-fraudas e vai vender separadamente este porta-lenço aqui, olha. Deixa eu conseguir pegar aqui. E aí você pode colocar, você pode escolher o que você quer. Se você quer o lencinho umedecido ou se você quer o porta-fraudas. E a lixeira fica assim, olha, do ladinho da sua cômoda.